Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Yorozu Edmelo, onde a nossa filosofia é nunca se limitar, na nossa sessão aqui de um boxe. E hoje, para quem teve infância, para quem realmente gosta de animes, vai ficar apaixonado de um boxe de hoje. Quem assistiu Death Note aqui, quem é amante de Death Note, eu tenho certeza que já foi em um evento japonês e teve vontade de adquirir um desse aqui. Sim, o caderno do Death Note. Eu fui em um evento japonês, quase comprei um desse aqui, pessoal. Meu Deus, eu fiquei apaixonado, eu queria muito comprar e era uns 60, 80 reais. Eu falei, meu Deus, não posso comprar isso. Vou lá comprar na China, que é de onde veio isso aqui. Onde eles compraram, onde os donos do evento provavelmente compraram, queria vender caro no evento. É isso que eles fazem, todo mundo faz isso. Compra da China e vende caro para a gente. Não seja um otário. Compra e dá fonte. Pessoal, para quem é fã do Death Note, sabe o que é isso aqui. Para quem é colecionador, meu Deus, isso aqui é um sonho de consumo. Um livro do Death Note, como se fosse o próprio Death Note, é um item de colecionador, não é, pessoal? Com uma peninha de escrever aí, ó. Na verdade, essa caneta é falsa. Não é aquelas canetas como essas aqui, que eu faço a minha série de cartografia. Não é caneta de molhar e tal. Mas, o livro é isso aí. Deixa eu ver aqui, eu estou com a internet aberta aqui. Quero ver quanto que foi o valor. Saiu por 4... Saiu por 5 dólares, dá 20 reais. Queriam me vender isso aqui por 60, 80 reais na época. E é isso aí, eu vou mostrar um pouquinho para vocês do livro aqui. Que é como se fosse o próprio livro do anime, com as regras daquele jeito. E tem as letras em japonesa e em inglês, como lá no próprio anime. Tem todas as regras aqui, que eu vou dar uma lida depois. Na verdade, em inglês é foda, eu vou ver com a minha namorada para ela traduzir para mim depois. E depois dessa parte das regras aqui, tem a parte do livro, que é a parte de escrever. E eu não sei, eu fiquei apaixonado nisso aqui no anime, no evento japonês. Queria comprar, então. E é isso aí, pessoal. Para mim é uma grande aquisição, assim, para eu deixar na minha estante. Não sei se eu vou escrever alguma coisa nele, não é mesmo? Mas eu gostei bastante. E a peninha, a pena natural, com uma caneta de escrever embutida. Não testei a caneta ainda. Mas eu gostei bastante dessa compra. Vai ser um prazer deixar isso aqui na minha estante. Quem não assistiu esse anime, precisa assistir, porque não teve infância. São uma série de duas temporadas de 30 episódios cada uma. Tem o filme também, em resumo dos episódios, de duas horas. Compensa bastante, é um anime bem legal. E eu não vou contar história para não contar spoiler. Vou deixar apenas aí, ó. Quem quiser adquirir, compensa bastante. Demorou em torno de 30, 40 dias. É a média que sempre demora, pessoal. Não foi tarifado, chegou rápido, certinho. Espero que tenham gostado deste vídeo. Até o nosso próximo unboxing aqui no canal. Mioro, Zui e de Melo. Obrigado pela sua carisma e pela sua audiência. Mioro, Zui e de Melo.